Pronto, bota nos paredões meu irmão, meu amigo Léo e família, Rodriguinho do Arrocha Ei, por que tá me ligando em plena madrugada, se entre nós dois não existir mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo? Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez, que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez, seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse amor bandido E me traiu com ele, que até aí ele comigo Uou, 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 mas ele não sabe dar valor Uou, 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 uou Agora perdeu meu amor Uou, uou, uou E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Rodriguinho do Arrocha Não vai ser dessa vez, que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez, seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse amor bandido E me traiu com ele, que até aí ele comigo Uou, uou, uou Você não sabe dar valor Uou, uou, uou Agora perdeu meu amor Uou, uou, uou E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo Uou, uou, uou Você não sabe dar valor Uou, uou, uou Agora perdeu meu amor Uou, uou, uou E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Rodriguinho do Arrocha